Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde dar Chama! Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema, é culpa da morena No beijo da morena Boja papá Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde dar Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema, culpa da morena No beijo da morena Eu disse sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema, é culpa da morena No beijo da morena Sim, eu não consegui dormir Deixa eu comer 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 Fugindo do carro Tu, tu, sedem Chorou meu filho Alô patrão Andrade da Ologi 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 Tchau, tchau